Música Oi moçada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos! É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no canal Literar Meme. Estigada? Sou o professor Borb e vou trabalhar com vocês hoje colocação pronominal, tá ligado, moçada? Quando é que eu uso aqueles caras ali, os pronomes oblíquos átonos, usados sem preposição? Quando é que eu uso esses caras? O famoso METER-SE-NOS-VOS ou ALHE? Onde é que eu uso esse cara? O que é o certo de falar? Eu te amo ou eu amo-te? Que dúvida, né, moçada? Ah, tanto faz, tanto faz, teu zonho. Vamos trabalhar isso aí bem bonitinho e mostrar pra vocês todas as regras relacionadas à colocação do pronome oblíquo átono. Quem são eles? Os caras usados sem preposição. Aqueles ali, ó, o famoso METER-SE-NOS-VOS ou ALHE? Beleza, moçada? Vamos lá. Então, TIGADA, começamos assim, ó. Temos a próclise, mesóclise e ênclise. Esses caras aí, esses nomes horríveis que aparecem aí, é o nome das posições. Manja? Então, se aqueles pronomes aparecerem antes do verbo, o nome daquela posição é chamada de próclise. Se aqueles carinhas lá, METER-SE-NOS-VOS, aparecerem no meio do verbo, aquela posição é chamada de mesóclise. E se aparecer em após o verbo, vamos lá, vamos colocar bonitinho pra vocês aqui, ó. Ela vai se chamar ênclise. Então, próclise, eu te amo. Repare que tá na frente do verbo. Mesóclise, amartiei. Olha que horrível, cara. É no meio do verbo, o verbo amarei. E amote está após o verbo, ou seja, uma ênclise. O que é clise, então? Clise quer dizer posição. Ah, clise é o que estamos passando. Não, clise é posição, beleza? Vamos lá, então, ó. Deixa eu esquematizar aqui. Tudo bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Tirada próclise. Qual que é a regrinha da próclise? Vem cá. Você tá lá com o METER-SE-NOS-VOS, eles vão aparecer antes do verbo. Quando? Quando antes do verbo nós tivermos uma palavra atrativa. Uma palavra, um termo, algo assim, que tenha alto fator de seducência. Tudo bem? Esses caras vão atrair os pronomes oblíquos átonos para a frente do verbo. Beleza? Essa é a regra. Quem são as palavras? Depois a gente vê. Depois a gente vê. Qual que é a regra da mesóclise? Já tá ali, né, moçada? Não pode ter palavra atrativa. Por que, professor? Porque se tiver algum termo atraindo eles para a frente do verbo, vai ser próclise. Então, primeiro você tenta próclise. Deu certo, acabou teu exercício. Não deu certo, professor. Então, você vai fazer o quê? Vai verificar o tempo do verbo. Se o verbo estiver no futuro, aí nós temos uma mesóclise. Amartiei, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, é o verbo amarei, futuro. E a ênclise, professor? E a ênclise? Simples. Não pode ter palavra atrativa, porque a palavra atrativa seria próclise. E também não pode ter verbo no futuro, porque senão seria mesóclise. A ênclise é o que sobrou na vida, tá ligado? Não deu certo nada na vida. A ênclise é tipo eu, né? Então, a ênclise é o quê? Nada deu certo. Então, teto e próclise. Não deu. Confira se o verbo está no futuro. Não deu. É a ênclise, beleza? Então, a ênclise é interessante, porque ela é usada na língua portuguesa de Portugal, moçada. Caiu uma questão, se não é o IPG uma vez falando sobre isso. Em Portugal, nós usamos aqui muito mais a ênclise, inclusive da maneira errada. Mas em Portugal, eles usam mais a... Perdão, a próclise, na maneira errada. Em Portugal, eu uso mais a ênclise. Olha só. Epa, a ti pediram-te opinião. Ó, pediram-te. Fiz-te uma pergunta, não te dei opinião nenhuma. Então, mete-te uma pergunta num sítio que eu cacei e vai apanhar muramos. Bem me pareceu, calado, eras poeta. Velho, que bonitinho, cara. Que gostoso ouvir isso. Ó, ó, que bonitinho, ó. E vai apanhar muramos. Vixe, aqui no Brasil é, bate, tomaram... Já seria bem diferente, né? Vamos lá. Então, cara, vem cá. Se as palavras atrativas são o que mais importa na aula de hoje, porque todo mundo desse lugar, do universo, sabe que é o verbo do futuro, qual que é o segredo dessa aula? Quem são as palavras atrativas? Cara, quem são as palavras que têm alto nível de seducência, que atraem? Vamos ver? Gente, é fácil. Vem comigo, ó. Vamos lembrar quem são? Pronomes demonstrativos. Oração optativa que expressa desejo ou opção. Palavra negativa. Adverbio. Pronome relativo, indefinido, interrogativo. Conjunção subordinativa. E imagina onde? É só isso. Decorou isso? Tá tudo cegado, moçada. Tá de boas. Você vai lembrar disso? Claro que sim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Senhor, não vou lembrar. Vamos lá, ó. Pronome demonstrativo, oração optativa, desejo ou alternativa. Palavra negativa, adverbio. Pronome relativo, indefinido, interrogativo, conjunção demonstrativa. Imagina onde? É muito fácil. Senhor, não sou saber. Cara, vem cá. Olha o macete aqui, ó. Pronome demonstrativo. Oração que expressa desejo ou opção. Palavras negativas, adverbios, adverbios, pronomes relativos, indefinidos e interrogativos, conjunção subordinativa e imaginúdio. É o macete do nariz, cara. É o do nariz, velho. Gente, quem são as palavras negativas? É o nariz. O nariz tem alto nível de seducência, cara. Ah, velho. Você chega na mina lá. Oi, daí? Vou chegar na mina. Como é que ela é? Ah, ela é bonita e tal. Não, tem isso. Ah, menina, tem o nariz top, né? Nariz, velho. Nariz. Carta de peruvas de caminha. Tá mal na carta de peruvas de caminha. Leia lá, leia lá. Tem um vídeo no canal. Como é que ela é descrito as índias? Ah, suas vergonhas, isso. Suas vergonhas, sua pele, teu isso. Como é que ela é descrito os índios? De bons rostos e bons narizes. Ah, então o nariz, ele é um fator de seducência? Resposta, sim. É um fator de seducência. Então, sempre que tiver alto o nariz, vai ser atrativo? Sim. Vamos ver um por um. Vamos começar pela letra D. Pronome demonstrativo. Quem são? Você sabe. Este, esse, aquele, isso, isto, aquilo. Ó, isso me estimula. Prócrise. Aquilo nos mostra. Prócrise. O que que a letra O? Oração que expressa desejo. Orações exclamativas. E também opções. Ó, mostrará. O Senhor que te abençoa, que te ilumine. Sandojo do Senhor que te abençoa, que te ilumine, te guarda, te rege, amém. Por que te guarda, te abençoa, que te ilumine, amém? Por que que esse cara tá na frente do verbo? Porque é uma frase exclamativa, um desejo. Ora as opções ali, ó. Ou se decide pela compra ou desiste. O que que é esse O, C, S, Alter? Véi, oração, coordenada, sintética, alternativa. Não sei o que é isso, professor. São opções, tá? Ora, me dedico aos estudos. Ora, uso drogas. São opções da vida de quem não fez pro herde. Beleza? Você tá sossegado? Então, pra letra N. O que que é letra N? Negação, véi. Ó. Não. Não me abandone. Não me desespere. Que eu não posso ficar sem você. Vamos lá? Não, não, não. Não me abandone. Não me abandone. Não, não me abandone. Não te amo. Não, não amo te. Não. Cara, não. Nunca. Jamais. Nunca antes da história desse país. Véi, expressões negativas e palavras negativas atraem. Então, vem cá. Sabe aquela vez que você chegou na mina? Ô, mina, vamos fechar? Ela disse assim. Não. Cara, fica esperto, véi. Ou não pode ser um sim. Ou também pode ser um não, tá? E como é que eu vou saber? Não sabemos. Trágico. Trágico. Beleza? Então, ó. Tome cuidado, véi. Ou não. Depende ou não. Por exemplo, não assim, ó. Ô, mina, vamos fechar? Não. Esse não pode ser sim. Agora, ô, mina, vamos fechar? Nunca. Não. Aí é não mesmo, tá? Então, fica na mente. O a, moçada. O a, o que há do quê? Advérbios, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha esses advérbios, ó. Ontem, hoje, amanhã, sempre. Esses, cara, são palavras atrativas? São termos atrativos? Sim. O sim. O não, o talvez, o nunca, jamais. São também termos atrativos. Temos um probleminha aqui, ó. Ó, dá um bisu. Ontem, a avisaram. Tá certinho. O ontem, a traiu. Agora, ontem, vírgula, avisaram na. Por que que isso aconteceu, moçada? Por que que isso aconteceu? Porque ali apareceu uma vírgula, velho. Ah. Vem cá, você chega na mina. Ô, mina, vamos fechar? Ela. Não. Aí, você começa, né? O mexe, mexe. Todo mundo é pronto. Faz o quê? Dá conta. Né? Bem, é fácil. E, de repente, você tá lá no mexe, mexe que é bom. E, FOP, encontrou uma vírgula. Hummm. Você encontrou uma vírgula? Sim. O que que você faz, então? Corre, velho. Corre, cara. Corre ou pro meio do verbo, se o verbo estiver no futuro, ou para o final do verbo, se o verbo não estiver no futuro. Vem cá. Vírgula no nome é igual lobisomem, cara. Você vai sair correndo. Professor, adverbo tem atração? Sim. Só que, se tiver uma vírgula, uma pausa, vamos dizer assim, acaba ali a seducência e você é obrigado a ir ou para o meio do verbo ou depois, tá? Pronome relativo. No final, a gente vai fazer exercícios, tá, moçada? Ó, pronome relativo e pronome definido interrogativo. Deixa eu pôr todos aqui, ó. Não bugam a passação de slide. Vamos lá. Pronome relativo, velho. Vamos lá. A pessoa a qual me falaram, a qual me refiro, essa é a faculdade onde me formei, tá ligado? Esses caras são pronomes relativos, cara. Agora, professor, não lembro o que é pronome definido? Velho, todos, algum, nenhum, ninguém, alguém, poucos. Pronome interrogativo, quem são? Quem, quanto, quando, tá ligado? Esses caras são pronomes interrogativos. E esses caras atraem todos os pronomes para a frente do verbo. Vamos para o último. Vou apagar todos para não ficar bugado na nossa slide. Aí, né, senão fica travadão, cara. Deu B, ó. Vamos lá. Conjunção subordinativa, cara. Ó, ele desejava isso que se entendesse. Embora me dissesse essas razões, não fugi. Quando nos vimos, ó, o embora ali é uma oração subordinada, adverbial. Bandeira! O senhor não sei o que você tá falando, conjunção subordinativa, oração subordinada. Véio, agora tem umas aulas aí sobre período composto por subordinação. Tem uma estudadinha lá que ajuda bastante. Beleza? No primeiro caso, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E depois nós temos uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Beleza? E o último nós temos ali uma temporal. Beleza? Resumindo, gente. Quando tiver uma conjunção subordinativa, vai prócrise. Beleza? E a última expressão, em mais verbo no gerúndio. Em mais gerúndio. Eu também uso prócrise. Beleza? Cara, bugou a flecha ali? Pera aí. Aí. Bugou a flechinha ali, mas o esquema é esse aqui, ó. Prócrise já foi? Sim. Cara, gastamos 12 minutos falando de prócrise, cara. Prometo uma coisa pra vocês. Mesócrise e ênclise é muito rápido, tá? O bad é prócrise. Vem cá. Não tem palavra atrativa. Vai ser mesócrise? Sim. Quando o verbo estiver no futuro. Ó. Dá um bisu aqui. Vamos lá. Cara, o verbo... Essa questão da mesócrise está cada vez mais em desuso. Na língua falada. Na escrita é o padrão. É cobrado em prova. Blá, blá, blá. Então, cara, você tem que usar essa desgraça, tá? O Temer usou e a galera ficou tipo... Nossa, o Temer usou a mesócrise. Ah. Velho, mas na língua falada é estranho você escutar a pessoa. Os amigos convidar-me iam para a festa. Cara, ninguém te convidou. Hoje em dia você fala, tá ligado? Ah, os amigos encontrar-se-ão na festa. Quem que fala assim? Olha que lixo, cara. Gente, você está no busão e de repente alguém vem e fala no teu ouvido. Amartiei para você. Cara, é um pedófilo. Sai correndo, tá ligado? Por quê? Porque só vem falar desse jeito, cara. Gente, na linguagem falada está em desuso. Mas existe... Quando que eu uso? Simples. Não pode ter seducência. Olha a segunda frase ali, ó. Os amigos não se encontrarão. Por que que não se encontrarão? Porque o não é um fator de seducência. Não, lembra? É um fator de seducência. Ele atrai o cara para a frente do verbo. E aí nós temos uma próclise. Na primeira frase nós temos uma mesóclise. Por quê? Porque nós não temos palavras de seducência. Cara, olha o que o Temer disse. Nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Quando menos fosse, seloía pela minha... Seloía. Seloía. Véio, nós estávamos acostumados com discursos. Estocar vento. Saudar mandioca. 30% de 15% e 20% de 5%. Ah, mas aí foi golpe. É golpe, bah. Véio, mas a questão é a seguinte. Quando o Temer foi dar o primeiro discurso dele... Mas foi golpe, tá bom. Ele usou a mesóclise. E o povo ficou pagando o pau. Ah, mesóclise do Temer, bah. Gente, resumindo. Só a véio que fala assim. Só, véio. Quer ver? Olha o namoradinho ali, ó. Dar-te-ei. Uma nova vida, vela. Sei que é, Edward. Ó, gente, dar-te-ei. O que nós falamos? Ah, te darei. Não pode te darei, velho. Não pode te darei. Você não pode começar uma oração com o pronome oblíquo átono, tá? O verbo é futuro? Sim, darei. Então, dar-te-ei. Que horrível. Ó, contar-te-iam toda a verdade. Que isso, cara? Então, esse jeitão de falar aí é coisa de velho, é coisa de vampiro, ó. Se só o vampiro fala e velho, qual é a lógica que chegamos? Sim. O Temer é vampiro, ó. É lógico, cara. Não faz sentido, cara. Se a gente tiver e o Temer falar isso, então, vampiro, Temer, Temer, vampiro. É isso aí. Vamos lá? Fechamos a próclise, então. Belezinha. Mesóclise. Deu boa, falta a ínclise. Cara, o que é ínclise, cara? É o que sobrou. Não pode ter palavra atrativa. Não pode ter verbo no futuro. A ínclise... Sobrou, tá? Bugou a slide. Vamos lá. A ínclise. Não pode ter palavra atrativa. Não pode ter verbo no futuro. E, principalmente, não pode começar. A oração... Sabe esse aqui? Me dê, papai. Eu posso falar me dê, papai. Não. Você tem que falar o quê? Dê-me. Ah, dê-me. Tá ligado? Que podre, cara. Me ajude. Me alcance ali. Coisear o troço. Não. É ajude-me. Esse é o padrão, moçada. Esse é o padrão. Se não tem seducência, se o verbo não está no futuro, você tem que usar a igreja, tá? E isso aparece clássica nessa questão dos pronominais de Oswald de Andrade, que é o cara do modernismo, primeira geração, que valorizava a linguagem falada. Ó, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias o quê? Deixa disso, cara. Me dá um cigarro. Me alcance ali. Me lance. Cara, nós falamos o quê? Me dê, papai. Mas o correto é, dê-me. Lembra da musiquinha do Charlie Brown? Vou te levar, yeah, te levar daqui. O certo seria como? Levar-te-ei, é, levar-te-ei daqui. Vai, que servuramos. Vamos lá, moçada. Ó, e aí fica a dúvida. O correto é te amo ou amo-te? Hã? Qual o correto? Ó, frase de amor. Pum, de, de, ah. O casal, moçada. É te amo ou amo-te? Qual que é o certo? Velho, o certo é amo-te. Por quê? Porque você não pode começar a oração com o pronome oblicuátono. E o correto é eu te amo ou eu amo-te? Cara, tanto faz. Tanto faz. Como assim tanto faz? Gente, o eu... Ah, eu tenho que tirar essa imagem, né? Mas enfim, eu vou tirar. O eu, cara, ele é um pronome pessoal. Ele tanto faz. Ele atrai um... Ele não é uma palavra atrativa. Então, aqui pode ser uma prócrise facultativa ou uma ênclise por não ter nenhum fator obrigatório antes, tá? Então, ele não tem palavra atrativa e o verbo não está no futuro. Ênclise. Pode ser prócrise? Pode, pode ser prócrise, tá? Desafio de ignores. Cinco segundos pra acertar a questão. Vamos? Caso... Se demore, demorem-se. Vírgula, avisem ou nos avisem. Para que não nos preocupemos, preocupemo-nos. E aí, moçada, qual é a resposta certa? Pum, din, din. Cara, como é que você acertou tão rápido? Véi, na última frase nós temos o não. Não é fator de seducência? Sim. Letra A ou letra D. 50% de chance de acertar. O que você faz agora? Chuta. Claro que não. No segundo caso, eu tenho vírgula. Vírgula no nome é igual... Lobisome. Sai correndo. Pra onde? Ou pro meio ou pro final do verbo. Nesse caso, foi para o final, porque o verbo não estava no futuro. E aí, acabou a questão, tá? Vamos resolver mais algumas questõezinhas. Tautam três slides. Vamos terminar. Vamos lá. Marque aonde tá errado, velho. 01. Jamais exponhas-te. Cara, jamais, nunca. É atrativo. Tá errado. O certo é jamais ter exponhas. Eis o que falaram-me. Tá errado. Eis o que me falaram. O que é atrativo. Seja ele pronome relativo, seja ele conjunção integrante, ele sempre vai atrair. Quatro. Nunca me ergas. Está certo. Nunca ou não atrai. Perfeito. Oito. O que te pedir. Cara, o que te pedir, peço que me... Gente, o que sempre atrai. Tá certinho essa questão. Beleza? Tudo bem, moçada? E dezesseis. Os livros de que falente. Cara, que manejo que falente, cara. Tá louco? O único leite que importa é o barriguinho mole do Acre. Beleza? Oi, eu sou o barriguinho mole. Tá? Gente, então, esse sim é o falente. Que falente. Vamos lá. Tá acabando. Vamos lá. Gente, a propaganda... Marque tá certo, né? A propaganda força os... Certinho. Não tem palavra atrativa, não tem verbo no futuro. Incrase, tá? Eu lhe falei ou eu falei-lhe? Eu te amo ou eu amo-te? Tanto faz. Tanto faz. Foi por isso que ninguém lhe disse. O ninguém é fator de seducência para o nome definido? Com certeza. Eu o convenci ou eu convenci o? Tanto faz. Eu te amo ou eu amo-te? Tanto faz. É no determinismo que se nega. Gente, o que é um fator de seducência. Todas estão corretas já. Penúltimo slide. Cara, é normal no português brasileiro usar a prócrise de maneira incorreta? É um costume, uma tradição. Infelizmente. Não temos como que sair muragos. É normal fazermos isso. Tá certo, moçada? Então, eu pergunto para vocês. Essa história do me dê, me alcance, me ajude. Isso. Tá certo ou errado com relação a isso? Marque ali. Vamos lá. Um. Não é encontrado na língua escrita nenhum exemplo de uso errado. Véio. Por favor. Nós falamos o tempo todo. Citei para vocês. Oswald de Andrade. Hã? Hã? Me dê bem a música certaneja. Vamos lá. Sei lá. Fugiu. Vai lá. Esquece. Mas, cara, tem vários exemplos de prócrise errada. Então, não é encontrado na mentira. Falso. Dois. Começar uma frase com o pronome átono é uma prática disseminada, tanto na fala quanto na escrita. Sim. É uma prática que todo mundo utiliza. Não está correta, mas utilizamos. Quatro. O pronome átono ensina a frase. Só é permitido na língua falada, sem prestígio. Por favor, né, cara? Está errado tanto na falada quanto na escrita. É mais comum ouvirmos na fala. Mas as duas formas estão incorretas. Oito. Só as pessoas sem escolaridade que falam de ajuda em alcance. Por favor, né, Marcelo? Todo mundo usa, tá? E dezesseis. A colocação do pronome antes do verbo corresponde às tendências do português no Brasil, que diferem das de Portugal. Sim. Acabamos de ver isso. Em Portugal é correto, é comum usar mais a ênclise. Beleza, Cristian? Para a gente fechar três questõezinhas aí, ó. Vamos massacrá-los? Vamos. Vamos arrasar eles? Vamos. Mas primeiro acertar o pronome. Gente, vamos arrasar eles. Não rola, né, cara? Eles é um pronome que pratica a ação. Então, o certo é vamos arrasar-los. Ok? Abraça-me, beija-me, nunca deixe-me. Tudo bem, mas primeiro acertar o pronome. Velho, abraça-me, certinho. Beije-me, certinho. Nunca me deixe. Ou nunca. Não, não, não. Não me abandone. Não me diga. Atrai, beleza? Tranquilo? E para finalizar, tá? Me diga uma coisa. O correto é diga-me. Você não pode começar a oração com o pronome obliquátono. Tá, vírgula. Me desculpe. O correto é Deus. Desculpe-me, porque a vírgula, ela acaba com a seducência. Ah, dane-se. Agora acertou. Gente, fechamos então. Cara, pronome obliquátono, assunto que cai de especa e vestibulares. E você vai gabaritar, com certeza. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e já eras, beleza? Muito obrigado pela sua atenção que foi dispensada. Até nos próximos encontros. Isso foi mentido. Tchau, povo.